Bom, meu nome é Benjamin Taubikin, eu sou músico-pianista de São Paulo. Estou tendo aqui hoje o super prazer de tocar com dois grandes músicos aqui de Belo Horizonte, o Antônio Loureiro, de bateria, e o Frederico Eleodoro, contrabaixo. A gente vai tocar composições minhas, também do Frederico, também do Antônio, e algumas outras músicas do repertório da música brasileira. Acho sempre importante, acho que festival é sempre congraçamento, o encontro, a vivência, a convivência entre músicos de diferentes regiões do país e de fora do país. E em festival, em geral, as pessoas estão com o coração aberto, dispostas a se encontrarem, a trocarem experiências. Então, acho muito bacana, festival é sempre uma festa, pra quem toca e pra quem vê. Música 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 Música